olá amigos do canal hoje hoje nós vamos dar uma dicasinha aqui antes de dar essa dica eu quero dizer que em breve a gente vai voltar com os vídeos dos falando dos animais dos reprodutores que fizeram que fazem a história do galismo nacional né em breve a gente tá aí a gente vai fazer um videozinho também a pedido pessoal do clube pedido pessoal do facebook essa dicas linha aqui nesse vídeo nós vamos falar sobre a farinha de cálcio e sobre o ade ade em pó e sobre a terramicina l ea tá falar sobre primeiro sobre alguns é alguns remédios para verme fugar primeiro o provérmio né provérmio não falar isso no outro vídeo tá depois não falar sobre o albendató albendazólico albendazólico albendató falar tudo isso e vão falar também do grande modificador orgânico esses três itens nós vamos falar no próximo vídeo tá modificador orgânico remédio para vermelho provérmio outro remédio para vermelho albendató agora vamos lá aqui a gente tem na bacia a gente tem na bacia é é ração ração misturada né ração misturada com aquilela né aí tem mais ou menos 15 quilos tá vamos falar da termicina termicina em pó é bom usar na ração na ração ou na água de 5 a 7 7 dias para evitar nessa época por isso tudo para ajudar na coriza ajudar na infecção respiratório e muitas outras coisas bactérias e muitas outras coisas né para misturar a quantidade é um quilo por uma grama cada cada quilo de ração ou um litro d'água tu coloca é uma uma grama tá se tiver 100 quilos de ração coloca 100 gramas tá certo agora nós vamos falar da farinha de cálcio da farinha de cálcio isso a farinha de cálcio a farinha de cálcio é um suplemento mineral que pode ser fornecido pura ou misturada aos alimentos você pode pegar colocar ela pura ou misturada aos alimentos ela contém cálcio fósforo potássio e muitos outros macros minerais ajuda também a farinha de cálcio ajuda no fortalecimento dos ossos para ter os ossos mais firme mais forte né isso é bom no galo no nossos fortes informação quanto mais você dá mais cedo melhor ainda para o seu animal na qualidade pela YouTube na qualidade da casca dos ovos das galinhas que estão botando nas matrizes né essa farinha de cálcio contém os macros minerais devendo ela ser misturada com outros outros micros minerais nós vamos falar já já na frente para o alimento ficar melhor tem mais benefícios e agora nós vamos falar do ADE em pó e isso a bem pó o ADE o ADE em pó ele é um tem contém micros minerais o ADE contém micros minerais ele tem no caso é vitamina A vitamina D e vitamina é ela ele qual os benefícios que ele tem contribui para o controle e a redução do estado anêmico olha aí para combater a anemia às vezes nossos pintos e tudo chove demais a gente deixa preso não pega sol fica anêmico isso é bom demais bom demais controlar eles com ADE tá anemia não é boa anemia muito é ruim tanto no ser humano quanto qualquer ser vivo né é chato demais anêmico ajuda o ADE ajuda no estado imunológico ajuda na combater para o estado imunológico para o estado imunológico dos animais das aves ficar mais forte combater todos os parasitas micro-organismo de tudo contém contribui também para o aumento do ganho de peso olha aí o ADE ajuda a aumentar o ganho de peso né ajuda também o ADE a combater o estresse da galinha que a galinha fica estressada lá no seu local lá para voltar né e assim evitando ela a bicar os ovos a quebrar os ovos né porque ela fica menos estressada por causa do ADE engosta também a casca os ovos e contribui para evitar o canibalismo o que é o que é aquele espírito que com o pé do outro brincando ou tudo arrancando pena ela também evita a dosagem da ADE é para cada quinze quilos de ração você vai colocar sete a oito gramas de E aí o ADE é para a ADE é para a ADE em pó a ADE em pó é servida no máximo até sete dias por mês serve sete dias aí descansa no resto do mês e depois dá para mais sete dias Assim, usando esses dois, essas três, né, a terra em cima de olhar, combater coris e outras coisas, a ver em pó, a fala de cálcio, nós vamos ter pintos mais saudáveis, mais calinhas, né, sem estresse, com ossos mais fortes, com peso normal, sem anemia. É uma dica que a gente tá dando aí pra vocês. Aqui no Criatório, hoje a gente tem mais de uns 400 pintos, estamos usando isso, né. Então, muito obrigado, em breve a gente tá lá no próximo vídeo, ou falando das histórias que a gente falou cedo, ou trazendo mais uma história de um galo que fez história no Brasil. Se inscreva no canal, deixa seu like, assine o sininho de notificação pra receber novos vídeos. Também estamos lá no Facebook, também no Instagram. Tchau e até mais. Tchau e até mais. Isso aqui é o meu filho Vitor, me ajudando aí, aprendendo.